Olá rapaziada, estou mostrando aqui os detalhes do produto comprado pela Diana. A compra foi feita em nome de Diana no Mercado Livre. Conforme combinado, a compra é de uma bateria LiPo 7.4V por 1840mAh, 20C. Porém essa bateria eu já enviei para o cliente ontem e no lugar dela hoje estou mandando esse Starter Kit exatamente conforme combinado. A gente combinou de inverter o envio dos produtos. O produto da compra de hoje seria a bateria LiPo 7.4V por 1840x20C, que já foi enviado ontem junto com o automodelo Monster, aquele que tem a partida elétrica automática. E esse Starter Kit que não foi enviado ontem vai ser enviado hoje. O que tem? Recipiente de combustível, que já conta com a própria tampa preta, o caninho azul. E aqui está o recipiente branquinho. Chave de fenda, chave Philips, chave estrela grande e chave estrela pequena. Opa! Cadê o aquecedor de vela? Está aqui. O aquecedor de vela que já possui a própria bateria conectada. Deixa eu virar ele aqui para mostrar de outro ângulo. Pronto. Está aqui. Lacrado. É importante mostrar os dois lados. Pronto. Agora está em pé. Beleza. E o carregador está aqui. Esse é o carregador da bateria do aquecedor de velas. que você vai conectar com este plug aqui. Está aqui o... Na realidade, o Starter Kit é este kit aqui. O aquecedor, que já possui a própria bateria conectada, com o carregador. Mas a maioria das fábricas inclui estas ferramentas que são genéricas. Na verdade, independente da marca. HSP, Exeed, Kiosho, Seben e diversas outras marcas. A grande maioria delas, inclusive Red Cat. A grande maioria delas vai fornecer o Starter Kit contendo exatamente os itens que você vê aqui. Com raríssimas exceções, vai ter um item ou outro que seja diferente. Mas, em geral, serão estas ferramentas aqui. Então, deixa eu colocar aqui o... As coisas no lugar. Está aqui. Isso vai... Completa a caixinha aqui. Então, está aí. Vou fechar aqui, ó. Isso vai, portanto, para o nosso cliente. Que fez o pedido em nome de Dayana. Da cidade de Rio Grande. É de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Valeu! Pedicos Comercial, um grande abraço. Pedicos Comercial, um grande abraço. Também. Pedicos Comercial, um grande abraço. ¿ initiatives com dois? Químico? Olá.